Olá, boa tarde! Eu venho com a magia pra assumir com o rival ou o vizinho ruim. Sabe aquela pessoa chata, insuportável, que você tem que aturar todo dia, que só olha pra cara porque é o jeito, não tem jeito a dar? Eu vim com essa magia aqui, passada pelos caboclo, pra ensinar como tirar e afastar pra bem longe uma pessoa da sua vida, seja lá de que forma ela tá na sua vida. Você vai pegar, pode ser comércio, pessoas que tem comércio também, você faz muito barulho e você quer que feche e mude de lugar, você faz isso. Pega a lasca de unha de cachorro preto, só serve cachorro preto. Corta as unhas em pedaço, pega um pouco do pelo do rabo do cachorro e vai torrar até ele ficar um pó. Quando ele ficar um pó, esse pó você joga no quintal, no portão, por onde ele pisa e pede pro Exu Marabô fazer com que fulano de tal mude dali serve pra tirar do seu caminho qualquer pessoa. E lembrando que pode fazer qualquer dia, qualquer hora, não tem rua. É pra tirar e sai mesmo, voando, sai correndo. Pede pro Exu Marabô fazer com que esse pessoal, essa pessoa assuma do seu caminho para sempre. E é isso aí, é uma magia muito forte, é simples, mas é muito forte e poderosa. Pode fazer que dá certo. Eu mando Axé pra todos, que fique na parte de Oxalá, todos os meus inscritos. Um obrigado.